Nicarágua, na sequência de duas semanas de protestos fatais, nicaraguenses marcharam para apoiar o presidente Daniel Ortega. Coreia do Sul, cerca de 10 mil trabalhadores saíram às ruas de Seul neste 1º de maio para exigir melhores condições de trabalho. França, manifestantes reuniram-se em Paris depois do líder sindicalista Laurent Berger ter dito que o presidente Emmanuel Macron ignora os sindicatos nas reformas. Filipinas, em marcha por dia do trabalhador, milhares de trabalhadores e ativistas queimaram uma éfige do presidente Rodrigo Duterte, na qual ele é representado como um demónio. Espanha, milhares marcharam em Madrid pelo dia 1 de maio para exigir melhores trabalhos e melhores pensões.